E aí gurizada, sejam bem-vindos de volta ao Alan Wake Exatamente de onde paramos, acabei de sair da cabana aqui ó E agora o jogo está mais escuro, como vocês podem ver se vocês forem comparar com o vídeo anterior Eu ainda tenho que acertar o nível de escuridão do jogo, mas o fato é que a versão de PC não veio tão escura quanto deveria E se eu faço isso daqui ó, se eu mudo o brilho através disso aqui ó, vocês não vão ver nenhuma diferença Porque o gravador não captura isso, entendeu? É uma questão lá da placa de vídeo que o programa que está gravando o jogo, ele captura antes dessa mudança acontecer, entendeu? Então o que eu fiz foi aplicar uma correção de gama no próprio programa de gravação, né? O OBS, eu te amo OBS! Na verdade vários programas fazem isso, mas enfim, funcionou, né? Então vamos continuar, né? A gente está indo para Lover's Peak, que é um lugar onde a gente vai encontrar o suposto sequestrador da esposa do Alan Wake, né? Então vamos continuar aqui, o Barry está ali dentro, né? O gordinho, o gordinho chato Aqui eu estou vendo que tem uma nota já, então vamos pegar essa parada Agora eu estou usando o teclado e mouse Vou experimentar um pouquinho para ver como é que fica no teclado e mouse Na verdade eu já peguei essa nota porque eu estava fazendo um teste antes Deixa eu ver se eu consigo ver ela aqui, ó Cadê? Eu acho que é essa aqui Impressão minha, ó, a fonte mudou Tem até uns erros aqui, cara Deixa eu ver o negócio Ó, liguei o controle de novo Deixa eu ver Não, 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 é impressão minha Tá Desligar o controle aqui Vamos continuar então Deixa eu dar uma olhadinha o que tem aqui Eu tinha falado para vocês que Eu tinha falado para vocês que eu vim até aqui e coletei essa nota só para testar Para testar essa questão do brilho do jogo E olha só Agora sim está escuro como deveria Na verdade eu não consigo ver em tempo real como é que está o resultado da gravação Mas eu fiz uns testes e presumo que agora sim Agora sim o jogo está com uma atmosfera matilista Caralho, que susto, mano Meu Deus do céu Esse jogo dá uns sustinhos, cara Por mais que ele não seja, uau, full terrorzão Ele tem um suspense bem marcante, cara Nossa Eu lembro que acontece alguma coisa aqui dentro, cara Eu vi uns passos Bom, enfim Vamos vazar Eu troquei para o controle de volta Eu acho que eu preferi a jogabilidade no controle Foi mais um teste que eu acabei de fazer Vamos lá, então Deixa eu só dar uma olhadinha aqui O balanço começou a se mexer sozinho É ou não? É um cenário lindíssimo, cara As texturas foram muito melhoradas agora Na versão do PC Caralho, começou Mano, por que eu estou tomando susto tão fácil? Eu tomando susto fácil assim? Como isso nunca aconteceu antes, cara? Acho que é porque o jogo está mais escuro agora Só pode Quero entrar nessa casa aí Ver o que tem aí dentro Esse trailer E alguns comentários É agora que É agora que o jogo começa de verdade, tá ligado? Ué? Ah, essa é outra casa Ah, se pá é aqui, cara Tá, dessa vez Não me assustei Night Springs Tá É muita informação, cara I'm sorry, guys Ixi Esses pombos aí Vem me atacar, mano Essas TVs aí Esses rádios Não é o tipo de coisa Pra gente ver Numa série no YouTube Entendeu? Eu já expliquei isso, né? Dá uma olhadinha aqui O que que encontramos Primeiro vou dar uma olhadinha Aqui em cima Depois eu vejo o carro Ah, aqui tem mais uma nota Ó, beleza Vamos ver se vai ser a mesma fonte Daquela outra nota Manuscrito, né? Melhor dizendo Ou se vai retornar ao normal Rose sabia que Rusty Estava em amarelo E ela gostava também Ela gostava muito Ele lhe ensinou a dançar E a vida certamente Dizia a valor de um homem Que era gentil Ele tratou-a bem Feito-a sorrir Feito-a sentir bem Mas Rusty Não era o príncipe De seus sonhos E isso tendia Ainda se afirmar A verdade Ela não era mais A mágica Hollywood Que ele era Agora Eu entendi Por que que a fonte Está assim E por que que tem Esses erros Nas palavras Com acentos Palavras não Letras Letras com tio Com cedilha E tal Letra com cedilha Tá certo É porque eu verifiquei O cache do jogo Verifiquei a integridade Dos arquivos Melhor dizendo E pelo jeito Ele meio que Bugou A tradução Eu vou ter que instalar Ela de novo Para resolver esse problema E mais uma nota Então nesse episódio A gente vai ver Esses erros Tal mais fácil de ler Naquela outra fonte Tá ligado Essa fonte É mais para aparecer O manuscrito E pá Eu não sei Qual é a original Na verdade Se é aquela Do vídeo anterior Nossa mano O barulho É muito alto Velho A visão A visão Me deixou Sraga Isso Não 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 Vamos dar o corridão Vai Caralho Aquele barulho É muito alto Mano Você ouve Alguém 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 Por favor Help Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Sr. Wake Sr. Wake Oh 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 Isso aconteceu Just the way It was On that page Eu encontrei Game True It knew So Dark It'll come back For me You must The lights In the office I have The key Ok Rusty Hang on I'll be right back Esse cara Tá meio Enferrujado Hein Vamos pegar Esse revólver Dele Olha o Max É o Max Só dar uma olhadinha Aqui O que temos A gente já viu Isso daqui Na verdade Não tem Tem pen killers Ali Acenda as luzes Aqui não dá pra sair De qualquer jeito Vamos lá Ixi O que aconteceu Uh Nossa Saiu pra área de trabalho Cara Mano Vai entender Mano Vou até ver Se a gravação Não parou Ok Tá tudo ok Com a gravação Eu tô tendo que lidar Com várias coisas técnicas Nesse vídeo Meu Deus Às vezes acontece Tá então Vamos lá ligar As luzes Primeiro vamos pegar Mais uma nota Cheio de notas Aqui Depois eu vou resolver isso Caralho Eu não tinha visto Que a perna dele Tava virada ao contrário Depois eu vou ter Que dar uma olhada Se bem que Ah acho que ele vai sumir Mas tudo bem Eu não vou perder tempo Vamos lá Abre mano Sem susto Por favor Mais uma página Cara Lotado de página Mano A gente poderia ler Tudo de uma vez Mas vamos de acordo Com Ops Com a cronologia Do bagulho No último instante Eu mudou a direção E me derrubou E me derrubou O axo Esplinterou O tronco De um árbitro De um árbitro Eu estivei No pool De uma luz Minha luta Minha luta Ficou Eu estava Estou exaustada De mover Eu estivei Tento Quando eu esperava Para o derrubar Mas nunca Viu Eu levanto Minha cabeça Nada De uma luz De uma luz De uma luz Para o momento Eu batalho Na luz Eu estava Segura Ok Coisas que irão Acontecer ainda Cadê o botão Das luzes Opa Aqui ó Bateria Munição Do revolver Nice Oh louco Rapaz This is creepy Eu não sei Por que Mas eu estou Tirando do caminho Liquid darkness Vem 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 Opa Cusão Agora eu vou lembrar Eu não preciso Mirar nos carinhas Na hora de atirar Só na hora De lanternar eles Calma Só tem um carinha Sai 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 Nossa mano Eles são rápidos Nesse momento Eu não preciso mais mirar Ou então Como vocês me avisaram Eu posso segurar Sem apertar o gatilho Até o fundo Eu não sei como eu faria Isso no mouse Na verdade Deve ter algum botão Específico Para mirar Assim Mas no gatilho Aqui do Do controle Eu consigo Só mirar Sem focar A lanterna Então eu posso fazer Isso na hora De atirar Embora não seja Tão necessário Assim porque Mirar nesse jogo É bem fácil Cadê ele Já atirei um pouquinho Já Ele é rápido Que nem o Stucky Agora sim Eu vou usar as baterias Aí já era Eu não tenho shotgun ainda Eu perdi Vou ter que pegar de novo Assim que possível Rust já era Eita Sai pra lá Com esse machadinho Rapaz Só três tiros Nesses aí You're done Tá Deixa eu só dar uma olhadinha Nesse local aqui Pra ver se não tem Alguma coisa Alguma Garrafa de café Alguma coisa assim Ó Aqui já tem coisa Vocês tão me tirando Vocês acharam que eu ia precisar De tudo isso De suprimentos Pra enfrentar o Rusty Os caras são loucos mano The moon Ponto de controle alcançado Onde é que é a Lover's Peak Aqui ó Um safe haven Caso eu tivesse perdido a energia Aqui é onde eu ia recuperar E eu dei uma olhadinha na gravação Naquela parte que piscou a tela E parece que está muito bom É isso aqui não é o caminho Agora o Barry finalmente foi convencido De que alguma coisa esquisita está acontecendo Mas como eu estava comentando Agora está escurinho Bem escurinho Como eu queria Bem escurinho A gente quer tudo escurinho Aqui não tem ainda o O sinalizador Vamos primeiro dar uma olhadinha aqui Eu acho que eu vou ter que descer aqui né Eu acho É Aqui tem mais uma nota Eu vou falar a nota É páginas de manuscritos Mas eu vou falar a nota Em aquele último instante de consciência Rusty pensou sobre a Rose Ele era mais velho que ela era Rose estava quase fora de suas adolescências Mas ela fez ele sentir jovem E esqueceu de que era um treinamento Que seu casamento longa morto Ele ainda pegou o reino Ele estava esperando Para ela dizer que ele ia tirar Agora ela nunca A Rose né É a mina que É apaixonada pelo Alan Wake Que cenário da hora mano Riqueza de detalhes Tá ligado Foi muito bem caprichado Tá Vamos lá então Acho que não tem mais nada aqui né É talvez tenha uma garrafa de café escondida Mas O que importa pra mim é É só os manuscritos Garrafa de café secundária Alguém vai me atacar A qualquer momento Para sua segurança Estou em um treinamento Hiking trail Não alimenta a vida E aqui o que temos Ixi Ixi Ah Tem alguma coisa escondida Aqui no fundo Bom Talvez surja alguns Alguns bichos Féstidos Com as sombras sinistras Moonshine Cave Site of frequent bootlegger activity Durante a proibição Cadê? Ah tá Essa caverna era usada O Não Era usada para o frequente e lucrativo contrabando de álcool Durante a lei seca Nela se armazenava provisoriamente o álcool trazido do Canadá Mas as vezes o álcool também era destilado aqui Para mim tanto faz Desde que tenha itens Tipo uma shotgun Que tal? Abre essa porra aí rapaz Mais baterias Ah Now we are talking Dude Bem escurinho Na verdade a gente tinha um mod Que supostamente Deixaria o jogo mais dark Né Alguns de vocês me avisaram desse mod Só que eu tentei usar ele e crashou o jogo Infelizmente Mas tudo bem porque eu consegui resolver já né pessoal Então Não precisamos daquele mod Ih rapaz Não tem mais safe haven Pegou baterias Ok Muito obrigado por avisar Eu prefiro que eles avisem mesmo É melhor do que simplesmente Os caras surgirem atrás de mim do nada Ah de novo cara Eu sempre esqueço disso mano Quando ele pega uma arma nova Ele muda para essa arma Sem eu pedir Tem que voltar para a pistolinha Já gastei toda a munição de shotgun agora Tudo bem Acontece Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Se tem alguma coisa escondida né mano Ó É tem uma nota lá ó Bem clara E se não aparece mais nenhuma nota No meu campo de visão aqui Eu acho que não tem mais nada Vamos ali Tô indo pro lugar certo? É Não Vamos ter que dar uma volta aqui A vida está tranquila né mano Então É só eu chegar numa luz dessas E recuperar Pera aí Onde é o caminho mano? Vamos dar uma volta aqui É Era por aqui mesmo Eu achei que era Voltando Então aparentemente eu vou ter que subir por aqui cara Ih Começou o clima sinistrão Lá vem eles Corre rapaz Corre Não quebra a lampadinha Nice Munição da espingarda Pegaram a espingarda É Agora temos mais munição de novo Só que agora Eu lembrei Dessa vez Deixa eu só dar uma olhadinha Vamos ver ó Pra onde tem nota Tem lá pra baixo Naquela outra luz E eu quero ver se tem alguma por aqui Cara Eu acho que não né Senão estaria um brilho Opa Lá tem um brilho hein Deixa eu dar uma olhadinha Os bichos vão surgir Nossa Tá muito escuro mano Vamos lá Eu sei como é que é O gosto do Barry Ele adora Ir atrás das fãs Do Al Al Tá vamo lá Vocês viram a olhadinha Que ele deu nela né No episódio passado Mano cadê os bichos mano Fica dando essas músicas sinistras Mas eles não surgem nunca mano Tá me dando aflição Isso daqui Rapaz Tô meio perdigão aqui Mas pelo menos tem a bússola né Tem a Tem a indicação do objetivo ali Na bolinha amarela Só que eu quero Só dar uma olhadinha Se tem alguma coisa escondida por aqui Não necessariamente notas Mas qualquer outra coisa Tá ligado É um lugar tão vasto Tem que ter alguma coisa Ou não Vamo seguir Cadê os carinhas Aqui Olá Nossa Esse é Esse é boladão hein Tô louco Eita Ai 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 Vai mano Droga Tá Ele era mais porradeiro Do que os outros Mano eles são muito rápidos Porra Não consigo desviar Tá Vai 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 mano Pronto Tem mais Não Por enquanto Não tem Tá Tem um safe haven Lá Não sei se é por aqui Ah Olha que da hora Isso daqui mano Tem uma árvore Nos Estados Unidos Ou no Canadá Que é assim Pode passar pelo meio Assim Ou tem várias Mas tem uma Bem famosa lá Deixa eu só dar uma olhadinha O que que tem ali pra cima Eu acho que tem uma nota ali né Eu lembro que eu vi de longe E eu posso recuperar um pouquinho minha vida também né Caso seja necessário Ah não Aqui é onde eu estava antes Beleza Então vamos continuar lá embaixo Digo bora Eita Meu Deus São muitos Caralho Mano Esses machadinhos velho Calma 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 Vocês correm demais mano Tá Tá imortal agora Filho da puta Calma Beleza Sai de mim Sai de mim Cusão Sai de mim Tá Nossa Eu tenho muita bateria mano Pô Na moral Vou começar Só usar essas baterias Tá ligado E foda-se É bateria Para um caralho Tem bateria demais Vamos lá Lover's Peak Vamos lá encontrar o sequestrador O sequestradeiro É lá o caminho Vambora Estamos quase lá Ou não né Ou tem um longo caminho pela frente Um na frente Um atrás Um na frente Um atrás Hehehe Não vem tão rápido Não vem tão rápido Cusão Vem 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 Mas não tão rápido Não Por que que Mira Alan Meu Deus Não queria mirar do nada Por algum motivo Tá Vamos lá Tem um gerador aqui Peraí Ops Ops Vai Eu fui dar uma olhadinha No No vídeo Do The Last of Us Na parte que tem os geradores E é muito parecido Realmente A diferença é que Ao invés de ser uma roda Que gira É um negócio que vai de baixo Para cima Assim Daí tu tem que acertar Quando ele passa Pela parte de baixo É muito parecido Tá Tem mais uma notinha ali Agora o clima Tá tranquilo de novo Né Vocês perceberam a diferença Né Vamos ver Eu turno o lado Afonso de o que A liga de luz Poderia revelar Tudom Um símbolo De uma torta Glorou na luz Após ela Após uma roca Sabe um tronco de metal Foi aqui por uma razão Páclado com suprimentos Baterias Flares Amo As coisas que você precisa Para fazer através A escuridão da noite Algo que deixou Por alguém Que sabia o que eu sabia E mais Eu quero achar Essa caixa Rapaz Do jeito que Do jeito que tá surgindo Esses bichos aí Um atrás do outro Vai ser bom ter Esse sinalizador Vamos lá Só que tá escondido Em algum lugar Né Óbvio né Tem que encontrar Pode tá no meio Desse mato aí Em cima das predas Nesse barranco Num buraco Bear alert Alert Vamos dar uma olhadinha aqui ó Saiu um pouquinho do caminho Ali vai acontecer alguma coisa Ah não Eu não cheguei ali ainda Seu bando de cuzão Me dá um tempo Tem umas luzes ali Calma Eu preciso achar Esses caras antes Ali tão eles Vem Um deles é grandão Os outros são filhotes Calma Menos um Vai vai Nossa Tem um monte de cara Mano O cara é grandão Caralho mano Eu tô errando os timing Pera 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 Calma 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 Recarrega logo essa porra aí Rapaz Tem que cuidar com essa munição também Não deixar acabar né Pera Pera aí Agora tu vai ver cuzão Ô mano Tô errando tudo os comandos Tô noob pra caralho Tá Já era Seria bateria nada mano Vamos chegar lá no próximo Abrigo Na luz melhor dizendo né Pra recuperar essa vida True Fruit tree Fruit 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 Ó Deixa eu só uma olhadinha nesse canto Que talvez esteja aqui Aquela Sei lá Aquelas coisas escondidas Em algum lugar aqui Nope Aqui não tá Vai mano Deve tá pra aquele outro lado ali Se o caminho é pra cá Então deve tá escondido pra cá Ok Sério mano Não tá aqui mano Mentira Talvez esteja mais adiante Na verdade Às vezes o manuscrito Fala de uma coisa Que vai acontecer Um bom tempinho depois Tá ligado Vamos primeiro vir aqui Ah talvez aqui ó Tá o destino é pra lá Então vamos primeiro olhar aqui Dammit O que que essa porra tá se mexendo Ok Muita informação Interessante isso daqui né mano Parece aquelas paradas de Gongo É Esse é o nome Sei lá Acho que não tem nada aqui né mano Mano Onde tá essa parada escondida Que o manuscrito falou Estou procurando A horas É só tinha o café aqui mesmo Bora seguir então Ih Como é que eu passo aqui Ah dá pra eu passar aqui Beleza Mais um manuscrito A writer Bondinho Ih rapaz Vai dar alguma merda Se eu lembrasse Eu saberia Mas vai dar alguma merda Ah não O trajeto é bem curto né Sem problemas Agora onde seria O lover's pick mano Será que é aquilo lá cara O pico dos amantes Bondinho Estilo Resident Evil 4 A gente vai subir E vai ter os Os ganados Tentando derrubar a gente Ah tá Beleza Vamos ver Funciona Funciona Come on We gotta get moving More of them coming Só não perde Tuas armas de novo Só isso You can see them too Hell of course I see them Come on We gotta move Why Because that's the way The story goes Yeah but Let's move I lost my gun Back there Oh I've got a gun Just keep that light Steady on him It took a moment But then I recognized him He'd been on the ferry When I first arrived here with Alice He knew my name We were headed in the direction of lover's pick There was no way this was a coincidence He was the kidnapper Come on Wake You better keep up Ele perdeu Eu acredito Ele perdeu As armas Mano Meu Deus Para de perder Perdeu suas armas Pelo amor de Deus Cara Bom Pelo menos A gente tem os sinalizadores Né Pelo menos É o que é pra ser Né E é amigão Não Na verdade Oh Tem um filho da puta Tra... Oh Para de me encher o saco Se eu quiser Meu Da onde eles tão Que isso Que isso Me ajuda Seu lixo Eu não tenho armas Porra Me dá uma arma Caralho Filho da puta Roubou minhas armas Certeza Mano Porra Veio os bichos De tudo que é lado Caralho Bom Eu tô ajudando ele A A matar É o que eu posso fazer Né Mano Vai lá Faz alguma coisa Vem Vem Tá mano Dá um jeito aí Enquanto isso Eu vou dando uma Olhadinha Para cá Ver se tem alguma coisa Escondida Né Nossa Vocês viram esse machadinho Mano Mas tudo bem Já recuperei minha vida De qualquer jeito Deixa eu só dar uma olhadinha Aqui pra baixo Cara Ver se tem alguma coisa Ou eu tô voltando Né mano Eu não sei Fico meio perdido Nessa floresta Bom Vamos Vamos ir logo Pro objetivo Vai Acho que não tem mais nada Acho que não tem mais nada Tá Enquanto eles Não estão em grande número Né mano Ok Ah tá É um sinalizador De segurar Pode crer Deixa eu ver o negócio Então é isso aqui Dura pouco tempo Tá mano Faz alguma coisa aí Tira neles Vem Vem Cusão Vem Tome Bora Bora Deixa eles aí Perdeu Das armas Né mano Fazer o que Ué Vem logo Vem logo mano Os caras vazaram É por causa da luz Né Eles não Eles não podem Passar pela luz Ali tem mais coisinhas Nossa Isso é isso Wake A última stand Há mais flores aqui Vem pronto Lá vem eles Fica aí Fica aí Cusão Nossa Aqui é bem útil Na verdade Né mano A gente larga uns Como se fossem Umas Granadas Aí tira A escuridão Deles Tira de você Tira de você Cara aqui Com munição Infinita Tá suave Pode acertar A vontade Esse cara Opa Tem uma garrafa De café ali Agora eu vou ter Que pegar Onde? Ali em cima Vamos botar o bagulho Aqui E mais um aqui Show Agora se diverte Aí mano Tá Deixa eu tirar A escuridão Desse cara Aqui ó Desviar Só pra pegar Essa garrafinha De café Show de bola Sai daqui Não Meu Deus Saiu daqui Tome Só pra afastar Já que o cara Não quer dar A arma dele Pra mim Né mano Acabou Eita Pronto Tem mais um ali Ó Espero que eu não Tenha que lidar Com Tipo Não tem que Proteger o cara É ele que tá Com a arma Não eu Agora tem um Grandalhão aqui Segura essa Cusão Ih rapaz Nossa Mais um aqui ó Acabou Acabou Caralho Meu Deus Acabou Meu Deus Agora vamos usar Lanterna então Nossa Não Não Meu Deus Caralho Meu Deus Sai de mim Ó o porrete Dos caras Mano Faz alguma coisa Aí cara Quer dar A pistola Pra mim Ai caralho Sai 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 pra lá Gandralhão Eita Cusão Mata logo Esse cuzão Mano Vai Ó Vá Nada Vamos Dei Where Where My Wife I Knew You Were Gonna Say That I Read It All Before You're A hell Of A writer Congratulations Felizmente, você vai trazer algo maravilhoso e terrível uma vez que nós possamos ter um controle direitório adequado. O que você está falando? Onde está Alice? Eu quero o todo manuscrito, ou ela vai sofrer mal. Você tocou ela. Bom, se depender de mim ele vai escapar. Bom, não tem o manuscrito ainda, né? Mas, nós vamos encontrar todos os manuscritos. Todos. Eu quero os itens escondidos. Nós vamos continuar no próximo episódio, então, pessoal, ali já tem o manuscrito ali na frente e a gente vai conferir depois. Então, bom, problemas à parte, acho que foi um sucesso. Então, vou ficando por aqui. Para o próximo episódio, eu vou corrigir esses probleminhas nos manuscritos, né? A fonte e a questão das letras com tils e acentos e etc. Então, é isso. Obrigado por assistir. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.